Eu preciso perceber o movimento, o mecanismo do pensamento, perceber como que o pensamento se manifesta, perceber que o pensamento é sempre tempo. O pensamento, quando eu me refiro ao pensamento, eu não estou falando do uso, da faculdade de pensar, de raciocinar sobre algo que se faz necessário. Eu me refiro a esse pensamento que funciona no fundo de nossa mente, sem que nós escolhamos raciocinar sobre isso. Perceber que esse pensamento psicológico, que não é esse pensamento técnico, o pensamento técnico de fazer uma conta, de preparar alguma coisa, de ver qual a melhor maneira de preparar alguma coisa, esse pensamento técnico faz todo sentido. Essa é a única razão de ser do pensamento. Agora, esse pensamento psicológico é sempre memória projetada. É sempre memória. Nós estamos sempre no tempo. Esse fundo psicológico, esse pensamento que produz o sofrimento, é justamente tempo. É a carga das lembranças e a projeção dessas lembranças. É isso que produz todo medo. É isso que produz toda ansiedade. É isso que produz um estado hipnótico e letárgico, pelo qual derrama a energia necessária para que tenha a sensibilidade plena do que está ocorrendo no momento presente. Então, é muito simples de perceber isso. Eu convido você a olhar quando você está numa relação com outro ser humano e o outro ser humano está falando, percebe que você não consegue escutar ele com toda a intensidade do seu ser, porque está sempre a memória, sempre os conceitos, sempre os achismos, sempre as crenças, sempre as preferências, comparando aquilo que está sendo dito, julgando aquilo que está sendo dito, interpretando aquilo que está sendo dito. E aí, a gente nunca consegue ter uma real intimidade com o outro, porque o que é mais importante não é o que o outro está falando, mas sim a confirmação daquilo que o nosso fundo psicológico protege. Perceber isso vai fazendo a gente ficar cada vez mais próximo do momento presente. Perceber esse movimento do pensamento no tempo vai fazendo com que você vá voltando cada vez mais para um estado de centramento sem esforço, porque vai percebendo de momento relâmpago a movimentação do pensamento e vendo que isso é tempo, isso é memória, isso é projeção, isso não é o real. O real é o que está ocorrendo aqui. E a gente vai conseguindo ficar cada vez mais próximo do momento presente. E o tempo vai perdendo a sua força, a memória vai perdendo a sua força, a projeção vai perdendo a sua força, as conjecturas vão perdendo as suas forças. E se não houver o fim dar desse movimento do tempo, que é o pensamento, que é a memória projetada, que é a memória trazida para sujar a sensibilidade do momento presente, nós nunca vamos saber o que é a intimidade consigo mesmo ou outra forma de manifestação de vida. E sem essa intimidade, não há mínima possibilidade de a gente saber o que é que tenta traduzir a desgastada palavra amor, felicidade e liberdade.